Olá, olá. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está assistindo a reprise, que eu vou dar uma mentoria pra alguém aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui de vasos aqui, aba vasos, vou te chamar aqui. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bom? Me ouvindo? Muito bem, Corrado. Legal, então vamos lá. Qual é o teu nome? Edilson. Edilson. Edilson, me fala um pouquinho do teu negócio. Você tem uma loja que vende vasos para plantas, é isso? Não, na verdade eu fabrico, né? Você fabrica. Fabrico, isso. E você fabrica e quem é o teu cliente? Você vende pra consumidor final ou vende só pra loja, pro lojista? Geralmente eu vendo pra consumidor final e vendo também pra lojistas também, né? Tá bom, você tem varejo já tá caro, então. Exatamente. Tá bom. Qual é a tua margem? Não, margem não. Me fala o seguinte, qual é o percentual que você vende vasos, que você vende pra consumidor final e qual é o percentual que você vende pra lojista? Olha, Conrado, eu tô engessado hoje, eu posso dizer, viu? Porque eu tô com um produto que ele, no consumo do final eu consigo agregar grande porcentagem de vendas. Já nas lojas, já em lojistas, eles compram um produto de valor de menor agregado. Tá bom. Então isso tem sido muito ruim. Tá bom. Então quer dizer, se você vender mais pra consumidor final, você tem uma margem maior. Sim, porque inclusive eu consigo passar duas patentes que eu tenho e mostrar isso pra eles, né? Agora, pro consumidor lojista é um negócio muito difícil. A rotatividade de funcionários nas lojas e às vezes o dono, o proprietário, fica aquela preocupação que ele já sabe muito, às vezes não quer aprender. Eu não consigo passar do que eu tenho melhor. Porque eu, com toda modéstia, eu fabrico um dos melhores vasos do Brasil hoje. Ô, Galo, isso aí. Excelente. Ótimo. Porque eu tenho uma patente onde você pode deslocar o vaso pra onde você quiser. Tá. E o vaso tem um coletor bem interessante. E eu desenvolvi agora a nova patente que ela abre o sigilo dela agora em outubro, que é uma válvula que faz o sistema drenante por dentro do vaso. Então eu tô agregando muito valor mais por fora e mais por dentro. Na verdade, eu desnudei o conceito de vaso do Brasil. As pessoas que conheciam o vaso ornamental simplesmente tomam um recipiente porta-plantas. A grande dificuldade de hoje é de alavancar e escalar isso. Não, espera aí, espera aí. Você já tem um produto inovador já. Excelente. Então vamos lá. Você... Primeira coisa. Qual é o principal diferencial do teu vaso? Aprendi com a polinária. Um produto, ele precisa, pra alcançar as pessoas, beleza, saúde e tempo. Não necessariamente nessa ordem, mas foi interessante que eu não sabia isso. Há dez dias que eu aprendi muito com a internet agora, que eu vinha saber que se o produto agregar tempo, beleza e dinheiro, ele consegue ter uma visibilidade melhor. Então, eu descobri que o meu produto tinha isso. Isso foi uma sacada interessante. E as pessoas estão até apaixonadas com essa abordagem. Você tem algum vaso aí pra mostrar? Olha, eu não sei como fazê-lo agora, mas tá no Instagram, né? Aba Vasos. Tá, não. Você tem um ao vivo aí na tua mão aí pra você mostrar? Não. Agora aqui em casa não. Tá bom. Eu vou abrir aqui, então. O que eu quero saber é o seguinte. Qual é o diferencial do teu produto, porque se você tivesse que explicar o teu produto em... Aba Vasos aqui. Se eu tivesse que explicar o teu produto em 30 segundos, como que você explicaria ele? Então, deixa eu pôr aqui pra todo mundo ver aqui. Muito bacana você ter um produto com diferenciação. O vaso de planta é o famoso... Quem disse que vaso de planta é tudo igual? Muito bacana. Gostei. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Esse aqui é o Instagram do Edilson, né? Desculpa. Edilson, né? Isso. Esse aqui é o Instagram do Edilson. Então, vamos lá. Primeira coisa. O melhor vaso vietnamita do Brasil. Fomos além do imaginário. O vaso como recipiente porta plantas apenas. Tá? O WhatsApp já aqui. Excelente. E aí... Tá? Tem aqui os vasos. E o que é um vaso vietnamita? O que é diferente? Esse vaso, Conrado, esse vaso é um vaso que é peculiar do... Do Vietnã. Lá tem um barro especial. E a sua característica é mais pelo brilho, o esmaltado. E eu consegui retratar isso, né? Por isso que eu falo que é do Brasil. Porque não existe um barro vietnamita no Brasil. Mas a questão da beleza, a gente consegue... O brasileiro conseguiu adaptar essas vertentes, sim. Legal. E além da beleza, você... As tuas patentes, elas fazem o quê pelo vaso? O que que esse vaso tem de diferente? Olha, você viu aí essa gavetinha, tá vendo? Isso, legal. Essa gavetinha, ela é profilática, né? Ela combate o Aedes aegypti porque não deixa fazer a postura. Ela não deixa manchar o chão. Você não vai... Ela vai gerar saúde que não vai manchar. Você não vai gastar produtos químicos para retirar de manchas no chão. As rodas que não aparecem aí, dá para eu perceber que as rodas não aparecem. Isso fica discreto, fica muito bonito. E você pode deslocar o vaso para onde você quiser. Tá. Mas você explica isso aqui nas imagens? Porque aqui não tem nada, não tem texto. Tem um texto, um link amarelo aí. Você pode ver, repara aí, você vê. Aqui não tem texto nenhum, aqui. Não, não, você vai... Veja bem. Esse aí é amarelo. Isso é um motivo amarelo. Para você que ama a natureza, adora plantar, que é muito mais um vaso, uma verdadeira experiência. Tá. Ok, mas onde que você explica isso? Nisso aqui? Nesse amarelo aí. Nesse plano é amarelo. Olha isso aqui, gente. Não dá para ler. A pessoa vai ter que ficar ampliando. As pessoas não têm paciência para isso, não. Você tem que explicar isso daqui. Você tem que explicar isso daqui em praticamente todos os vasos, porém de maneiras diferentes. Então, por exemplo, aqui, legal. Tem a rodinha aqui. Aí tem aqui o texto. Tá. Então, vamos ver o texto aqui. Conjunto, paliativo, alternativo, que empobrece o entorno de um vaso ornamental. O vaso amarelo, porém, recebe prato, suporte na base. Ah, entendi. Você está colocando a síndrome do vaso feio. Isso. E tem a síndrome do vaso doente. Tá. Mas não sei se você consegue entender isso claramente lendo aqui não, tá? Então, por exemplo, conheça a síndrome do vaso feio. Conjuntos paliativos e alternativos que empobrece o entorno de um vaso ornamental. O vaso é bonito, porém recebe prato. Parece que você está falando do teu vaso. Isso, exatamente. Entendeu? Parece que você está falando do seu vaso. Mas você não está falando do seu vaso. Você está falando de outro vaso. Então, o ideal, quando você fizer isso, é você mostrar vaso feio, imagem, vaso feio, vaso bonito, vaso bom, né? Entendeu? Não, não. Porque, na verdade, eu desenvolvi duas, eu tive duas sacadas. Que é a síndrome do vaso doente e a síndrome do vaso feio. Realmente, eu estou com dificuldade de como explicar isso. Eu te confesso. Sim, eu estou vendo. Porque, na verdade... Parece que você está falando do seu vaso. Não, é do vaso mesmo. Do meu vaso. Não, não é do meu vaso. Parece que o vaso feio, você está falando do seu vaso. Tá? Então, tem muita coisa para você fazer no Instagram aqui. Primeira coisa. Outra coisa. Como que você vende para o consumidor final? Qual é o teu funil? Como assim? Explica isso melhor. Qual é o teu funil de vendas? Quer dizer, como que o consumidor final fica sabendo de você e compra de você? Olha, geralmente, eu fiz um encarte há 10 anos de um folder. 20 mil impressos. Papel bem caprichado. E essa pessoa que reproduziu falou que esse tipo de marcha não funciona. Se eu fosse por sinal, caixinha de correntes distribuída. Eu acreditei, eu fiz um teste, eu fui para o trânsito e realmente distribuí 500, não veio nenhum. Hoje eu estou com o impresso há 10 anos. Não. Eu faço no... Legal. Mas olha só. Eu faço no 1. Como que as pessoas compram de você? Os teus últimos clientes, como é que eles compraram? Como é que eles souberam de você? Geralmente o Google. O Google tem sido uma ferramenta... E como que eles digitam no Google? Vasos para plantas em BH. Vasos para plantas em BH. Será que as pessoas digitam tudo isso? Digitam. E daí você está, aba vasos aqui, você está no Google Meu Negócio, é isso? Isso, isso. Tá, então olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu digitei aqui, vasos para plantas em BH. E apareceu aqui, aba vasos no Google Meu Negócio. Legal. 30 reviews, nota 4,5. E-mail, bacana, tá bom. Você não tem campanha de anúncio aqui. Não, tenho não. Por quê? Ainda não. Porque, como o meu trabalho é totalmente artesanal, ele é exclusivamente artesanal, eu quero hoje alavancar uma válvula que eu criei que ela pode ser escalável, né? Eu posso criar funil na internet, por exemplo. Então, eu estou agora partindo para ver se eu consigo fazer um ferramental para fabricar em alta escala esse sistema adrenante. Porque esse sistema adrenante, ele é novo também na literatura. Peraí, peraí, que sistema adrenante? Sistema adrenante. O que é o sistema adrenante? Geralmente, as pessoas plantas, elas acham que elas podem colocar cacos de pedras, pedregulhos no fundo de um vaso. Mas a raiz acaba empurrando essas pedras, esses pedregulhos, a argila expandida para o furo do vaso, a drenagem dela. Então, eu desenvolvi um sistema que é uma válvula que vai sobre o furo de forma tal, o furo não ser obstruído. Porque, geralmente, a mortandade de vasos ornamentais se dá pela obstrução do furo de drenagem. Tá bom. E aí você criou uma maneira da drenagem do vaso funcionar. Exatamente. Porque não existe isso na literatura. Tá bom. Quanto que é o teu vaso? Qual é o ticket médio dele? Geralmente, na faixa de... Os vasos agregados, ele dá na faixa de 350 reais. 350. Quando eu digito aqui, vaso para plantas de BH, o Google já me mostra aqui o Google Shopping. Sim. Tem vasos de 60 reais, tem vasos de 64, de 87, 55, 16. Então, por que que eu vou comprar o teu vaso ao invés de eu comprar um vaso aqui de 28? Por quê? Olha, eu percebi que eu tenho feito muitos negócios regionalmente, sabe? E hoje eu estou até sufocado. Eu estou sufocado porque eu não estou conseguindo fazer a transição da clientela varejo com a clientela atacada. Porque o atacado, como eu te falei, ele compra um produto de menor valor. Enquanto o consumidor final, ele já quer... Já me compra um produto de valor agregado. E aí eu estou com dificuldade de fazer essa transição. Estou perdido, na verdade. Você quer vender para o atacado, para a lojista, ou você quer vender para o consumidor final? Consumidor final. Então, você não quer fazer a transição do varejo para o atacado. Você quer fazer o contrário, né? Isso, isso. Exatamente. O atacado para o varejo. Isso, legal. Porque o varejo ele valoriza mais. Exatamente. Só que você não está conseguindo fazer a transição. Exatamente. Mas você tem cliente. Mas você tem cliente. Muitos clientes. Mas eles estão mesclados, que é uma das situações que eu acho que está muito ruim. Tá bom, então vamos lá. Você tem empresas que compram de você, e você tem consumidores finais que compram de você. Sim. Legal. De cada 100 clientes, quantos são consumidores finais e quantos são empresa? Olha, na ordem de... Eu posso dizer que meio a meio hoje, pelo fluxo de caixa, é meio a meio. Meio a meio. Legal. Meio a meio. A quantidade dos teus clientes são consumidores finais. Sim. Qual o ticket médio do consumidor final? Quanto que ele compra? Não, seria 50% mesmo. Não, não. Qual o ticket médio? Quanto que ele compra? Quando ele paga para você, ele paga em média quanto? Olha, está aí na faixa de 700 reais. 700 reais. Então, um consumidor final, uma compra que ele faça, em média, ele compra mais ou menos uns 700 reais. Só que eles levam dois vasos, três vasos. Beleza. E quando eu vendo mil reais para uma loja, ela me compra 40 vasos. Beleza. Ela me custa em média. Ok, então esquece a loja. Então vamos lá. Como que os teus clientes chegam até você? Eles podem chegar pelo Google, mas eu não sei, eu desconfio que não é só pelo Google. Como que eles chegam até você? Quais são as fontes de tráfego que você tem para os clientes da sua loja? Olha, o boca a boca está funcionando muito, tá? Ele está na ordem hoje de 15% a 20%, que eu faço essa pesquisa quando o cliente chega. Eu pergunto aonde ele veio. E a grande maioria, eles pesquisam, como eu te falei, vasos para plantas em BH. Tá bom. Isso não é bobo, né? É, eu desconfio que não tem tanta busca, se não, dessa palavra, tá? Você tem as estatísticas do Google Meu Negócio? Para ver como que as pessoas te acham? Não, não tenho, não. Não sei essa ferramenta, não. Tá, mas você tem, porque se você está no Google Meu Negócio, você tem essa ferramenta. Não, eu tenho, eu digo assim, eu não sei como acessar essa ferramenta. Exatamente. É essencial você saber acessar essa ferramenta. Legal? Sim, sim. Então, essa é a primeira coisa. Você tem que descobrir, porque pensa o seguinte, para todo mundo que está aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é como que o cliente compra de você. Uma vez que você descobre como o cliente compra de você, aí você começa a investir mais naquela maneira, naquele canal, naquele funil de como o cliente compra de você. O Google tem sido melhor hoje. Legal, mas você tem que descobrir quais são as palavras que as pessoas digitam para achar você. Porque se você descobrir as palavras, você compra essas palavras como anúncio. Entendeu? E aí você faz anúncio e não faz o outro. Isso até que intuitivamente eu já fiz. Eu pergunto como que elas pesquisas. Como você pesquisou? Conta, por exemplo, o que nós vemos. Cara, não acredite no que a pessoa te falar. Não acredite. Ah, tá. Porque, imagina. Ela vai estar fazendo um monte de pesquisa lá, manda a dar ela, ela acha. Aí, ah, peraí, deixa eu lembrar qual foi a palavra-chave que eu digitei lá no Google, há não sei quantos dias atrás. Imagina. Esquece. Ah, tá. Não, é verdade. Esses pesquisas também, vasovetiramita. Vasovetiramita, se quem já conhece o vasovetiramita, porque ele tá virando febre para o Brasil, né? Por todo o Brasil. Ah, legal. Então, existe pesquisa também por vasovetiramita. Deixa eu colocar aqui na ferramenta de palavra-chave do Google aqui. Vamos ver quantas buscas existem em BH por vasovetiramita. Hoje, você consegue entregar quantos vasos por mês? Não, eu tô muito pouco, eu vi na faixa de uns 800 vasos só. 800 vasos a 350 reais não é tão pouco assim, né? Não, isso que eu te falei. Só que o som, aí ele tá mesclado nesse caso. Ele tá mesclado. O outro... Eu tô te perguntando o seguinte... O de valor agregado dá menos. Não, tudo bem, mas olha só. Se você vendesse 800 vasos só para consumidor final... Sonho. Isso, é isso aí. Meta. Sonho não, meta. Então, eu coloco aqui. Vaso vietnamita. Vaso... Não. Pera aí. Não é isso não. Vaso vietnamita. Peraí que eu tenho aqui. Não. Então, vamos lá. Você... Eu vou te falar um negócio, Edilson, que vai ser um pouco duro, tá? Ah não, pode bater. Cara, você tem que ter muito mais domínio da sua empresa do que o que você tem. Dos números, de tudo. Muito mais, muito mais. Tá? Muito mais. Agora... Eu não tenho nada, viu? Você é o artesão. Você é o artista. Então, tudo bem. Você tá entendendo agora como ser empresário. Vietinamita, mas eu vou te falar o seguinte, cara. Tem que... Você tem que... Você tem um caminho aí pra andar, hein? Vietinamita, vietinamita. Tem sim. Vaso vietnamita. Vaso para plantas. Vaso... O que mais? Que outras palavras? Bom, vamos botar isso aqui que depois a gente... O Google vai dar. Eu vou colocar aqui só Belo Horizonte. Tem. Belo Horizonte, Minas Gerais. Tira Brasil. Qual a ferramenta que eu tô usando aqui? Deixa eu mostrar pra todo mundo ver aqui. Eu tô usando uma ferramenta chamada planejador de palavras-chave, tá? Então, eu coloquei aqui as palavras. Vaso vietnamita. Vaso para plantas. Em BH. Então, vamos ver quais as buscas que existem pra vaso vietnamita em BH. Olha isso daqui, rapaz. A pandemia. Olha o que a pandemia fez com essas palavras. Chegou aqui em março. Olha o que aconteceu. Abril aumentou 46%. Maio, mais 49%. Junho, mais 11%. Julho, mais... Opa, vocês não tão vendo, né? Tô falando que vocês não tão vendo. Olha só. Olha o que aconteceu com a pandemia. A venda de vasos. Ou busca por vasos. Você sentiu isso aí na tua empresa, que teve mais buscas? Rapaz, eu tô com filha de espera. Pena que eu faço artesanal. Tudo artesanal. Mas isso em meio que aconteceu. Ótimo. Perfeito. Olha que as pessoas souberam que elas... Na verdade, o Brasil virou jardineiro. Essa é a verdade. É o porrado. Ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui as palavras... Deixa eu ver se eu consigo aqui pra vocês verem. Aqui eu tenho... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar daqui. Olha só. Aqui eu tenho as palavras-chave. Eu tenho as palavras-chave. E a média de buscas por mês de cada palavra. Então, ó. Vaso em BH, tá? Vaso de planta. 1.600 buscas por mês. Vaso vietnamita. 590 buscas por mês. E explodiu. Olha o gráfico como explodiu. A partir de março, olha o que aconteceu. Saiu de 320 buscas por mês para um patamar de 880. Mais do que dobrou. Excelente, tá? Baita negócio, né? Então, vaso vietnamita. 590 buscas. Vaso para orquídea. Vaso para suculentas. Vaso de planta grande. Você pode se enquadrar em vaso de planta grande? Sim, sim. Legal. 320 buscas. Mais 320. Vaso grande para plantas. Mais 260. Vaso grande para plantas. Mais 260. Vaso para plantas grandes. 210. Vaso de planta para sala. Também. Acho que o teu vaso se encaixa também aqui, né? Sim. Porque é um vaso quase decorativo, né? 170. Vasos autoirrigáveis. O teu se encaixaria? Sim, também. Se encaixaria? 140. Encaixaria, sim. Vasos de planta decorativos. Você se encaixaria aqui também, né? Sim. Mais 140. Vaso autoirrigável, mais 140. Vaso planta grande, 110. Vaso... Vamos ver aqui mais. Ah... Tá... Então, tem muitas palavras... Tem mais de mil buscas que você, por mês, no Google, em BH, que você conseguiria atingir. E só de vaso, via tinamita, tem 590. Então, aqui tem... E o vaso para plantas em BH? Não existe isso. Eu falei que não existia isso. É muito grande isso. Deve ter, tipo, 10 buscas aí. Ah, tá. Entendeu? Então, ó... Vou botar aqui... Então, vaso para plantas tem. Não, deve ter nada. Deve ter próximo de zero. Não, vaso para plantas. Vaso para plantas tem. Tem um monte. Vaso para plantas tem 1.600. De plano. Tá vendo? Ah, tá. Tá igual o que eu vou te dizer. Vaso para plantas... Vaso de plantas. Entendeu? Tem, sim. Então, tem muita busca. Agora, o teu problema não está nas buscas, não, cara. O teu problema está na percepção do negócio. Você tem muito mais buscas. Vamos digitar aqui vaso via tinamita para ver qual o resultado que sai. É que eu não estou em BH, né? Então, acaba... Olha que interessante. Pode colocar o vietnamita em BH. É, não, mas... Peraí. Olha só. Olha as buscas que o Google está me trazendo. Isso é o que as pessoas digitam com vaso vietnamita. Vaso vietnamita, vaso vietnamita azul, verde, vermelho, branco, como fazer o original, dourado, cinza, grande. Essas buscas aqui você tem que estar. Vamos colocar aqui vaso vietnamita. Vamos ver os resultados. Sopra a palavra vaso vietnamita. Então, o Google não conseguiu pegar muitas buscas, não. Em BH tem vaso vietnamita 590, vaso vietnamita 10. Então, é... A principal busca é essa. Você tem uma palavra-chave para você trabalhar. E essa palavra, ela custa de 15 centavos a 81 centavos. Baita negócio. Baita negócio. Vaso do Vietnã. Vamos ver aqui, dar uma ideia aqui. Vaso do Vietnã. Vou botar aqui, vaso viet... Vietnã. Vaso do Vietnã. Vamos ver. Vamos ver se tem busca aqui, vaso do Vietnã. Pouquíssimas. Vaso do Vietnã, 10 buscas. Então, tem vaso... Vaso do Vietnã, 590. Vaso do Vietnã, 10. Vaso do Vietnã, 10. Vaso do Vietnã, 10. Mas, essa é a tua palavra. Você tem que dominar essa palavra. Vaso do Vietnã. Entendeu? Agora, se eu digitar vaso do Vietnã no Google, vamos ver o que ele me traz. Ah, interessante. Ó. Tem aqui a Riachuelo, vendendo 359. Tem aqui a Tokstok, a 129. Capital Decor, 527. Mercado Livre, 297. Pets, 87. Ah, legal. Ó, tem um conjunto de vaso do Vietnã, 2.688. Ó, americanas. Camicado, 139. Legal, interessante. Vaso, é, Camicado, 139. Depois aqui tem mais, Mercado Livre. Tá. E vamos ver o que que aparece aqui. Leroy Merlin, anúncio. Leroy Merlin, Mercado Livre. Sim. E aí depois vem, Americana, Geniali, NetBR. Ah, boa. E tem aqui o Google Meu Negócio. Você tem que dominar. Quando você digita vaso vietnamita AI em BH. Vamos colocar em BH aqui, só pra ver se... Sei lá, o que que ele me traz. Ele me dá uma chance. É, não. É, tem aqui a aba vaso. Você tá aqui, você tá encontrado. O que que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vende vaso vietnamitas. Tem 590 buscas em BH. Você vai colocar aqui, aba vasos, tracinho, vaso vietnamita. Pra começar. Você vai colocar vaso vietnamita aqui. Na descrição, entendeu? Entendi. Agora, aqui dentro, na tua descrição da aba vasos, você também vai colocar vaso vietnamita. Então, aba vasos, tem que botar aqui, vaso vietnamita. Aqui é a rua, endereço, horário, site, resumo das avaliações. Tá. Você tem que completar muito mais, tem que botar muito mais coisas aqui na tua... No teu Google Meu Negócio. Muito mais coisa. Empresa de paisagismo, Belo Horizonte. Não, você tem que completar muito mais coisas aqui. Muito mais, tá? Muito mais. Telefone. Tá. Então, você tem que melhorar muito o Google Meu Negócio, né? Muito, 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 muito. Tá bom. Então, a outra coisa... O social mídia. Hã? O social mídia, por exemplo, é? Não, não. Você tem que fazer o seguinte. Você vai no Google, você pode ter alguém... Você tem algum colaborador teu trabalhando no marketing? Não. Em relação de clientes? Muito pouco, na verdade, muito pouco. Muito pouco, Marcos. O que é muito pouco? Quase não. Você tem algum colaborador seu trabalhando no marketing ou não? Não. Nenhum? Nesse sentido, não. Tá bom. Você consegue produzir 800 vasos por mês. Se você produzir 800 vasos por mês. 800 vasos. Não existe sonho, não existe meta. Se você produzir 800 vasos por mês e vender a um ticket médio de 300 reais, você vai fazer 240 mil reais. Tá bom pra você? Você tá doido, moço. Isso é excelente. Tá bom. Então, o que você tem que fazer pra você conseguir isso daqui? Você tem 590 buscas por mês. Não dá pra vender 800 vasos com 590 buscas. Legal? Sim. Mas todo mês tem 590 buscas. Você vai vender 800 vasos. Se você vender pra umas 400 pessoas, uma média de dois vasos. É o que ocorre. Beleza. Pra você atingir 400 pessoas, você vai ter que dominar todas as 590 buscas. Todas. Então, você vai colocar dinheiro no Google. Das 590 buscas, provavelmente, você vai ter uns 10% de cliques. Tá? Se você tiver um anúncio bem feito, você vai ter ela de 5% a 10%. Vamos fazer 10% que é o máximo. 10%. Então, você vai ter 60 pessoas entrando em contato com você. 60 pessoas clicando no link. Entrando em contato? Não. Clicando no anúncio. Beleza? E aí, eles vão pra algum lugar. Eles vão pro teu site. Quando eles chegarem no seu site, vou colocar aqui, abavazos.com.br, isso que é o teu site? Isso, mas fraquíssimo o site. Tá, então vamos ver. Bem-vindo a Abavazos. Já tem aqui um player do Flash que já bloqueou. Tá? Já bloqueou o Flash aqui. Bem-vindo a Abavazos. Quem somos? Produtos, revendedores. Tá, você vende outras coisas aqui, não só vaso vietnamita, né? Sim, tem outras coisas aí. O quanto que vaso vietnamita representa na tua receita? Rapaz, hoje tá representando cerca de 30%. 30%? É, mas eu não vendo tudo vietnamita, Adolfo. Igual te falei, esse universo de 800 tem muito vaso natural, que é comprado por lojas, né? Eu quero deixar de entregar as lojas, porque eu tenho que produzir de, vamos dizer, cru. Por exemplo, em São Paulo, o Rio, você tá em São Paulo, né? Tá em Campinas. Sim, em São Paulo. Então, se você observar os garden por aí, que eu já visitei a sua região, ela é toda, o vaso é todo já acabado, ele tem uma pintura. Tá. Em BH não acontece isso. Em BH, o vaso sai cru do molde, praticamente, a gente já vende isso só com uma pintura de cemento. Tranquilo. Mas você quer vender vaso vietnamita? Sim, exatamente. Qual é o ticket médio do vaso que não é vietnamita? Na faixa de, rapaz, você não vai acreditar, 30 reais. Tá. Então não vale a pena você vender nenhum outro vaso a não ser o vietnamita, inclusive porque tem bucha. Não vale. Tá bom. Mas hoje, a sustentação desse pessoal que é de lojista, eles me dão uma receita legal hoje. Só que eu não consigo trabalhar só no vaso vietnamita, esse é o problema. O que eu espero fazer é fazer um caso. Tá, mas peraí, você não consegue trabalhar com vaso vietnamita porque você não divulga o vaso vietnamita. Não, 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 não fala exclusivo. Não, porque, veja bem, vou te dar um exemplo. Peraí, peraí, calma, 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 fica comigo aqui, calma, fica calmo. Sim, é o que vai dar certo. Você não consegue viver exclusivamente vendendo vaso vietnamita para consumidores finais porque você não divulga vaso vietnamita para consumidor final. O que você tem é um aba vasos que não fala de vaso vietnamita no Google Meu Negócio e acabou. O que você tem que ter é o seguinte, eu, aba vasos, sou especialista em vasos vietnamitas. Para todo mundo que buscar vaso vietnamita em BH, você é a pessoa que tem que aparecer, você é a pessoa que vai falar nisso do Instagram, você é que vai falar disso. O teu Google Meu Negócio tem que falar vaso vietnamita umas 40 vezes. Você tem que botar a foto de vaso vietnamita, a maior quantidade possível que você puder colocar de foto, coloca lá no Google Meu Negócio. Vaso vietnamita azul, vaso vietnamita verde, vaso vietnamita amarelo, vaso vietnamita de ouro, vaso vietnamita cru, vaso vietnamita pequeno, vaso vietnamita grande. Tudo só vaso vietnamita, você tem que ficar completamente neurótico falando de vaso vietnamita, entendeu? Vaso vietnamita, vaso vietnamita, vaso vietnamita. Os lojistas vão comprar de você ainda, só que você não vai divulgar mais outros vasos, você só vai divulgar vaso vietnamita. Outra coisa, você consegue entregar no Brasil inteiro ou só em BH? Já entreguei em São Paulo, Rio, mas hoje basicamente só em Minas Gerais. Por quê? Questões logísticas. Acerto de questões logísticas. Tá, mas se você resolver as questões logísticas, você entrega no Brasil inteiro? Daria sim, com certeza. Tá bom. Então, se você tem 590 buscas em BH, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Você conseguiria fazer uma logística para entregar em São Paulo? Adolfo, eu certa feita vendi... Adolfo não é sob o nome, não. Você conseguiria fazer... Você conseguiria entregar na cidade de São Paulo? Sim, já entreguei. Legal. Na cidade de São Paulo, em BH tem 590. Na cidade de São Paulo, tem 1.900 buscas. Já melhora. Aqui, ó. Melhoramos. Já melhora, né? Então, se você colocar São Paulo, cidade de São Paulo, tem 1.900 buscas para vaso vietnamita e BH tem 590. Que outros lugares que você conseguiria entregar? Espírito Santo e Rio de Janeiro. Estado ou cidade? Estado. Você conseguiria entregar no estado do Rio de Janeiro? Sim. Então, por exemplo, você tem... Então, você consegue entregar no estado do Rio de Janeiro? Você consegue entregar no estado de São Paulo? Sim. Você consegue entregar em Campinas, por exemplo? Perfeito. Então, você consegue entregar no estado de São Paulo? Você consegue entregar também no estado do Espírito Santo? Sim. Então, se você entregar no estado do Espírito Santo, então, você está entregando... E você consegue entregar, obviamente, no estado de Minas Gerais, né? Sim. Hoje, sim. Mas, se eu dedicar mais ao vaso vietnamita, eu acredito que eu não precise fazer vaso mais barato. Porque, só para resumir o que está acontecendo... Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só, olha só. Vamos usar os números aqui primeiro. Se você somar as buscas em... No estado do Espírito Santo, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo e no estado de Minas Gerais, você tem 9.900 buscas por mês. Tá? 9.900 buscas por mês. Cresceu brutalmente, obviamente, né? Tinha no total 6.000 até março. Até dezembro aqui, mais ou menos uns 6.000. Só que aí chegou em abril, foi para 9.900, 14.000 e julho, 18.000. Então, agora, a gente está com cerca de 18.000 buscas por mês. Nesses quatro estados. Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais, entendeu? 18.000 buscas por mês. É muito grande, né? É, isso, se for Belo Horizonte, vai ficar lá nessas 590 buscas por mês. Na verdade, aquilo ali é a média, né? Vai ficar um pouco maior. Então, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, você consegue contratar pessoas que façam o vaso? Olha, eu não vou falar porque o que você fala acontece, né? Mas existe um certo tempo para preparar esse profissional. Tá bom. Quanto tempo? Às vezes, cinco meses, seis meses. Tá. Você tem profissionais que fazem vaso vietnamita? Sim. Hoje eu tenho. Cinco funcionários. Você tem cinco? Ah, isso, você falou. Cinco funcionários. Legal. Então, você já... Por isso que você consegue fazer os 800 vasos, né? Você... Tá. Então, eu vejo o seguinte. Cara, você tem uma pequena... Mas não são todos os vegetalíodos nas mãos. Quanto é o custo de um vaso para fazer? Quanto que custa? Muito pouco. Um vaso, por exemplo... Muito pouco quanto? Você vai gastar aí um vaso de 350 que eu te falei? Oi? Quanto que custa? Para fazer o vaso? Uns 15 reais, tirando tudo. Qual que é? Custa 15 reais para fazer um vaso que você vai vender por 350? Exato. Meu Deus! Isso é a matéria-prima, né? A matéria-prima. Depois você vê a pintura, por exemplo, as rodonas, por exemplo. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Quanto que custa para você fazer um vaso que você vai vender por 350 reais? Quanto que custa? Roda, matéria-prima. Quanto que custa? É uns 60 reais, então, nesse caso. 60 reais. Tá, ainda está gigante ainda. Está gigante ainda. Então, é o seguinte. Você tem uma pequena mina de ouro nas mãos. Tá bom? Cara, se você gastar 100 reais, ainda está ali ainda, tá? Você tem uma pequena mina de ouro nas mãos. O que você tem que fazer? Já tem gente falando que vai fazer vaso. Eu falei, cara, vou fazer vaso. Como assim, cara? É uma baita margem. Você tem que fazer isso. A margem é muito boa. Legal. Você tem que ser mais empresário e menos artesão. Entendeu? Essa é a primeira coisa. Eu identifiquei com isso. É isso daí. Você tem que ser mais empresário e menos artesão. Você ainda é artesão. Você tem que virar empresário. Pra você virar empresário... Oi? Inclusive, eu digo isso. Eu gosto de estar pegando, fazendo. Beleza, é isso aí. Você tem que ser mais empresário e menos artesão. Então, primeira coisa. Pra você ser empresário, você tem que dominar os teus números. Você tem que dominar os números. Primeira coisa. Você tem que saber exatamente na vírgula o quanto que o teu negócio produz, quanto que ele vale, qual a margem, etc. Segunda coisa. Você tem que escalar no produto certo. Então, você tem uma capacidade de entrega de 800 vasos por mês. É uma boa capacidade. Porque a 350 reais é ótimo. E outra coisa é... Você coloca ainda em vários estados o teu vaso. Você consegue entregar pra Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Você consegue escalar muito mais. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Anúncio no Google para a palavra vaso vietnamita. A palavra tá muito barata. Muito barata. Essa palavra, ela tá custando vaso vietnamita. Eu coloquei aqui esses quatro lugares. Estado, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A palavra tem 9.900 buscas por mês. E ela custa de 11 centavos até 70 centavos. Tá? É muito pouco. É muito pouco por enquanto. Então, você tem que arregaçar de fazer campanha no Google. É muito barato isso aqui. De 11 a 70 é zero. É nada. Principalmente com uma margem dessa. Tá? Então, você tem que pensar o seguinte. Primeira coisa. Anúncio no Google para você colocar gente para comprar vaso vietnamita. Começa com BH. Depois que você dominar BH, aí você vai crescendo em círculos, né? Então, você tem que dominar a palavra vaso vietnamita. Dominar. Dominar. Isso não é anúncio no Google. Google Ads. Digitou vaso vietnamita, você tem que estar lá. E aí a pessoa vai clicar. Quando ela clicar, você tem que levar essa pessoa para uma página que não é a página que você tem. Você vai levar para uma página que basicamente vai ter duas coisas. Três coisas, vai. Três coisas. Ela vai ter um título que é especialista em vasos vietnamitas. Acabou. Aí vai ter lá endereço e tal, alguma coisa assim. Só que você vai estar no fundo. Depois vai ter um formulário. Deixa aqui seus dados para nós entrarmos em contato com você, para você, para a gente saber o que você precisa. Porque aí você vai entrar em contato com a pessoa que fala, ah, eu quero que você entre em contato comigo. Legal. Tudo isso numa página só, tá? Não são em várias páginas, não. É uma página só. E a terceira coisa que vai ter são as fotos dos vasos. Quanto mais, melhor. Ambientada da mesma maneira como você colocou no Instagram. Você vai pegar aquelas fotos e vai colocar as fotos. Vamos botar uma quarta coisa aí. A quarta coisa vai ser o depoimento. Então você pode fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Vou desenhar isso aqui para você. Vamos lá, hein? Vamos mudar de vida, hein? Vamos mudar de vida em menos de 90 dias, caso você faça isso que eu vou te falar. Então é o seguinte. Simples. Você vai fazer uma página. Vou desenhar a página aqui, só para você entender o que eu estou falando aqui. Especialista em vasos vietnamitais. Aí aqui. Então, deixa eu colocar aqui o... Estou desenhando aqui no iPad, tá? Então isso aqui é a página. Primeira coisa é especialista em vasos vietnamitas. Depois disso, você vai colocar um formulário, tá? Entre em contato conosco. Então aqui, entre em contato. Formulário é na primeira página. Acabou, você vai colocar aqui quatro campos. que vai ser o nome, o WhatsApp, o e-mail e a cidade. Cidade barra estado, né? Nome, porque cidade importa, porque é um negócio que você vai entregar na casa do cara. Nome, WhatsApp, e-mail e cidade. Aí aqui, você vai colocar... Você pode colocar alguns dados da sua empresa aqui, tá? Endereço, e tal. E aqui embaixo, você vai colocar uma foto aqui... Foto. E aqui embaixo, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar foto... Depoimento. Depoimento do cliente... Daquela foto. Depoimento. Depoimento do cliente. Quanto mais, melhor. Você tem... Você pode ter depoimento de cliente? Você tem depoimento de cliente? Só no Google hoje. Ótimo. Você tem... Ótimo. Então você vai colocar o seguinte. Você vai colocar... Você sabe qual vaso que você vendeu pra cada um daqueles clientes? Você tem o contato com clientes? Você tem o contato dele? Contato eu tenho, mas... Tem. Então você vai entrar em contato com ele. E vai falar o seguinte. Cliente. Você gostaria... De 50% de desconto na compra do seu próximo vaso? Faz o seguinte. Manda uma foto pra mim. Entendeu? Porque... Uma foto do seu vaso ambientado. Por quê? Porque você vai fazer exatamente isso. Você vai pegar o depoimento dele do Google. E vai colocar com a foto que ele tem na casa dele. Entendeu? E aí... Quanto mais melhor. E você vai fazer anúncio no Google pra vir pra essa página aqui. Tem uma mina de ouro aí. Tem uma mina de ouro aí. Tá? Tem uma mina de ouro aí. Você tem que tirar o máximo de... O problema hoje... É o que acontece com muita gente aqui, tá? Deixa eu até perguntar aqui. Vamos ver se tá acontecendo isso com a tua empresa também. Com a do Edilson eu já sei que tá acontecendo. Que é o seguinte. Sim. Você tem uma mina de ouro. Tá lá as paredes. Entrada da parede tem ouro. E aí você... Tá tentando... Cavar o ouro. Só que você tá... Tentando cavar o ouro. Você tá batendo na parede, né? Com... Um lápis. Então tá assim. Você vai conseguir tirar o ouro de trás da parede da mina com o lápis? Não. Você não vai conseguir. Você vai quebrar o lápis. Você vai destruir o lápis. E a única coisa que você não vai conseguir é tirar o ouro dali. Então... Você tem que ter a ferramenta correta. O que que eu... O que que eu dou para os empresários? A ferramenta. Então o que eu dou é... Pá, picareta, capacete. Que é isso que eu dou. Pra você conseguir tirar o ouro que já existe na sua empresa. Já existe ouro aí. Você já poderia estar faturando 200 mil por mês. Você já poderia. Você tem público pra isso. Porque existe público procurando. A gente se viu aqui. Você tem produto pra isso. Você tem capacidade de produção pra isso. E você não está tirando isso. Entendeu? Não. Não tô. Pois é. Definitivamente não tô. Pois é. Você não tá tirando isso. Porque você tá errando em estratégia. Porque você tá vendendo outros produtos pra tirar um troquinho. Ao invés de você ser o especialista em vaso vietnamita. E você colocar foco só nisso. Isso é um erro de estratégia. E você tá errando na tática também. Que é... Eu posso falar que existe medo. Oi? Eu posso dizer que existe medo também. Tá bom. Ok. O medo vem do desconhecimento. Se você não sabe como fazer. Você vai sentir medo. Você fala. Cara. Vai que eu vou e não consigo. Vai que eu vou e não... E não tenho... Sei lá. E não vende. Se você não sabe como fazer. Você tem medo. E tá certo. Tem que ter mesmo. Porque se você não sabe. É uma coisa que eu falo. Vou entrar nessa caverna escura aqui a 100 por hora. Não, velho. Eu não sei o que tem lá dentro. Eu tenho medo de bater numa parede. Alguma coisa assim. Você tem que ter medo mesmo. A questão é. Você tem que ter conhecimento. pra você acabar com o medo. O medo geralmente vem do desconhecimento. Se você tem capacidade de entrega. Se você tem público. Se você consegue chegar nesse público através de uma ferramenta. Google, por exemplo. A gente vai chegar no Instagram daqui a pouco. E você sabe como fazer essa venda. Cara. Você pode ter uma... Uma quantidade absurda de gente pedindo vaso vietnamita a 350 reais. Com 70% de margem. Talvez você tenha... Não, não. 60% de margem. Aí você cria a maquininha de fazer dinheiro. Mas, primeiro você tem que juntar as peças. Entendeu? Tem que juntar as peças. Então, a primeira coisa é. Você vai lá no meu perfil. Depois. Que vai acabar aqui. Você vai clicar no link. Vai preencher o formulário. A minha equipe vai entrar em contato contigo. Você vai falar. Eu quero fazer a imersão. Beleza. Aí eles já vão te passar o link. Tá bom? O pessoal está perguntando o preço aqui. Clica no link e pergunta para a minha equipe. Vai sair bem mais barato fazer a imersão do que não fazer a imersão. Vai por mim. Porque se você não faz a imersão, você deixa de ganhar muito dinheiro. Sai mais caro não fazer a imersão. Então, a gente pergunta. Quanto que custa ir na imersão? Falei, não. Quanto que custa não ir na imersão? Até porque é online, né? Não vai custar nada de transporte. Quanto que custa não ir à imersão? Tá bom? Então, agora vamos falar de Instagram. Quando você começar a fazer campanhas no Google, vai ter um monte de gente que vai conhecer você. E aí, para onde que elas vão ver quem é você? No Instagram. Então, elas vão... Deixa eu ver aqui. Ali vão adjetar a aba vaso no Instagram. Vão te achar no Instagram. E vão encontrar você lá. Aí vão encontrar suas fotos. Só que hoje, o teu Instagram, ele é um catálogo de produtos sem texto. Você nem explica os produtos direito. Entendeu? Então, olha só para o teu Instagram. O teu Instagram é um catálogo. Um catálogozão. Eu poderia pegar isso aqui, imprimir e mandar para a casa das pessoas. Isso aqui é um catálogo. Isso aqui não é uma rede social. Você não está usando o Instagram como uma rede social. Rede social significa conversar com as pessoas. Então, como é que você conversa com essas pessoas? Conversando nas fotos. Então, você vai pegar a foto e você vai... Você não vai colocar isso aqui. O melhor vaso vietnamita do Brasil. As rosas macias permitem levar... O pessoal nem está vendo roda aqui. Onde que tem roda? O pessoal vai ver que roda. Não tem roda aqui. Então, você tem que escrever um texto aqui. Entendeu? Você vai escrever um texto. Esse vaso vietnamita azul foi pintado assim, assim... Ah, eu vi aqui a hora que tem um carrossel aqui. Pô, mesmo assim não aparece roda e tem duas fotos iguais aqui. Essa foto é igual a essa foto, né? Sim, sim. Não faz sentido. Então, você vai usar carrossel sim. Só que você vai usar o carrossel tirando foto dos detalhes do vaso. Tá? Dos detalhes. Da roda, da textura, do tamanho. Então... E aí você vai explicar os detalhes do vaso no texto. Você vai explicar os detalhes. Você vai falar... Esse vaso foi feito vietnamita de tanto por tanto. Foi feito com tecnologia assim, assado. Tem uma grenagem que impede que as plantas morram por falta de água. E tem rodas embaixo, como você pode ver na segunda foto, que permite que você não tenha que carregar peso. Ideal para idosos, para mulheres, para pessoas que não querem fazer força, para problemas que têm que levar na coluna. É tudo isso que você vai falar. Então, você vai conversar. Você não vai só mostrar o produto. Você vai explicar o produto. Se você aprendeu com a culinária, eu tenho certeza que você vê. Polishop, né? Eu, na verdade, eu peguei um gancho numa live que ele estava fazendo. Eu peguei só isso de relance. Ele dizia que todo produto precisa ter... Tudo bem. Beleza. Veja o Polishop. Essa é a outra coisa. Tá bom? O Apolinário é um gênio. Para mim, ele é um cara genial. E se você olhar para o Polishop, para o canal, o que você tem que fazer é explicar o seu produto, assim como a Polishop explica os produtos que ela vende. Entendeu? Então, o Polishop é lindo. O Polishop, para mim, é filme de ação, aventura, romance, drama. Cara, eu adoro propaganda Polishop. Eu adoro. Por quê? Porque eu uso gatilho mental. É lindo, é lindo. Olha para aquilo. Quando você for na imersão, você vai entender Polishop. Porque, por enquanto, você ainda não entenda Polishop. Porque tem muita coisa ali. Tem muita coisa bacana ali. Então, o que você tem que fazer é transforma os teus posts de cada vaso em uma propaganda da Polishop. Explicando a textura, as rodinhas, tudo. Tudo. Explica mesmo. Explica. Entendeu? Explica. E você coloca lá. E daí, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a maior quantidade. Ah, outra coisa. Você vai filmar você e a sua equipe fazendo os vasos. Entendeu? Você vai filmar. Você vai fazer stories, IGTV. Você vai filmar você e a sua equipe fazendo os vasos. Você vai explicar. Aqui, está vendo? O fulano aqui, ele está fazendo. Ele está colocando as rodas. Porque essas rodas é muito importante. Porque, bimbi, ô bó. As pessoas que têm problema na coluna, elas não podem carregar esse vaso. Porque o vaso é muito pesado. Então, por isso que a gente está colocando as rodas. Sempre bate nesse ponto. Tá? A outra coisa. Então, você vai filmar. Você vai fazer stories. Você vai mostrar. Acabou de chegar uma encomenda aqui de um vaso grande, assim, assado. Vou filmar aqui toda a confecção do vaso. Você vai ficar fazendo isso o tempo todo. O tempo todo. Você vai gastar pelo menos umas duas horas por dia de Instagram. Para começar. Nossa. Não vou ser mais artesão. É isso aí. Você vai ser empresário. Você... Quando você faturar 200 mil reais. O que você vai fazer com o primeiro mês com o dinheiro que sobrar? Você vai reivindicar uma empresa e vai sobrar um tanto para você. O que você vai fazer com esse dinheiro? Aquilo que vier para você. Olha, seria a aplicação. E uma boa viagem. Qual viagem? Para onde? Para onde? Maceió. 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 Vitoral Brasileira. Você vai ficar onde lá? Olha, eu não sei, mas eu recebi um feedback de um amigo que está lá. Na verdade, o meu contador. Edil, você precisa vir aqui. Ele está em um resort lá, muito bonito em Maceió. Eu não sei o nome agora. Ele vai estar mandando as fotos. Eu falei, Edil, você precisa vir. E é muito interessante. Você gostaria de ir para lá? Eu gostaria porque eu não conheço o Nordeste, né? Eu conheço só o Sudeste. Tá bom. E... Ir para Maceió é uma coisa que te move. Sim. Seria legal. E depois França. Para França. Legal. Vale a pena você ficar duas horas no Instagram por dia, durante seis meses, para você ir para a França e passar duas semanas lá? Vale. Vale muito. O negócio é trilhar esse caminho aí. Acho que eu vou pegar essas dicas suas aí. Acho que eu vou trilhar isso. Porque eu tenho muito fé que a gente está ligando agora. Você acha ou você tem certeza? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tudo que você liga na Terra entre dois, está ligado no céu. Então vai acontecer. Beleza. Então é o seguinte. Você vai usar muito Google e você vai usar muito Instagram. E no Instagram você vai mostrar o seu processo. Você vai falar por que o vaso vietnamita é tão incrível. E você só vai falar de vaso vietnamita. Mais nada. Só vaso vietnamita. Entendeu? E daí você vai ser... A referência em vaso vietnamita. Todo mundo que pensar em vaso vietnamita vai pensar em você. Porque você só vai falar de vaso vietnamita. Então você vai focar nisso. Você vai colocar foco em vaso vietnamita. Instagram mostrando os bastidores. E mostrando o vaso também. Explicando o vaso. Polishop e bastidor. E Google comprando a palavra vasos vietnamitas. Tudo bem? Maravilha? Tudo bem. Maravilha. Estou disposto. Nós vamos para cima. Não é isso, Edilson? Vamos mostrar o seu espectador. Vamos fazer vaso também. É isso. É isso aí. É isso aí. Maravilha, então. Então, Edilson. Abraço. Obrigadão, tá? Pela oportunidade. Imagina. Imagina. Tchau.